vende quilo de ração para periqueto 135 em salvador é 240 que diferença a ração aqui é 5 reais em salvador é 10 até a mistura de um quilo tudo barato aqui os bebedouzinhos aqui dois reais esse bebedou aqui dois reais aqui em município em salvador é sete olha aí dois reais em um pacapacapim a ração aqui a cinco reais em salvador é 13 tudo barato aqui essa ração de quilo vou mostrar mais bebedou aqui ó as bebedouzinhos 25 baratão 1,25 aqui em cima do filho tem esse de 500 ml 4 reais em salvador é sete tudo barato aqui ó